Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Fórum Insider e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ícones da moda e quando a gente pensa em ícones da moda a gente pensa em modelos como Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Cláudia Chiffre, entre outros mas no vídeo de hoje eu não sei se eu tenho estruturas psicológicas suficientes para aguentar até o final porque nós vamos ver os 10 modelos masculinos mais icônicos da história selecionados pela Vogue, o Top 10 eu já conto para vocês enquanto isso você se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo e manda para os seus amigos enquanto eu me recupero aqui vamos lá em décimo lugar está Mathias Lauritsen conhecido pelos seus traços únicos no meio da moda esse modelinho dinamarquês aqui surgiu em 2004 como o rosto da Dior Homme ele resolveu ficar longe do mundo pop, celebridades e tudo mais e ele é mais conhecido ali no meio fashion mesmo não é conhecido do grande público, mas ele faz tudo ele vai de Salvatore Ferragama, Lacoste, de Calvin Klein a Dior ele está em praticamente todas as campanhas do mundo da moda em nono lugar Evandro Soldati é claro que nós teremos que ter um brasileiro nessa lista o Mineirinho, e que exemplar de mineiro né gente ganhou o Supermodel Brasil em 2001 e a partir daí foi só sucesso minha aparição preferida dele, apesar das campanhas bárbaras que ele fez para Louis Vuitton que vocês estão vendo aqui agora, é a participação dele no clipe de Lady Gaga Alejandro, que ele fica lá na cama, naquele corte de cabelo horroroso mas por ser Evandro Soldati no clipe da Lady Gaga, a gente perdoa em oitavo lugar, Noah Mills esse mocinho começou a carreira lá no início dos anos 2000 quando começou a desfilar para Yves Saint Laurent e Gucci, por exemplo a partir daí foi só sucesso, desfilando para a Bottega Veneta Dolce Gabbana, Tom Hilfiger, entre outros mas ele ficou conhecido mesmo do grande público lá em 2010 quando ele participou do filme Sex in the City 2 ele era o interesse romântico, um dos muitos interesses românticos da Samantha, personagem de Kim Cattro que era uma... Biscate é uma palavra forte? Ninfomaníaca? Devoradora de homem? Estamos sem uma palavra para definir a condição de Samantha mas ela gostava de homens modelos como Noah Mills e aí ele fez uma participação do filme 10 anos depois, ele continua super ativo no mundo da moda e também nas telinhas que agora ele está participando do novo projeto mais recente da Marvel Falcão e o Soldado Invernal Em sétimo lugar, Mark Vanderloo Talvez você não esteja familiarizado com este nome mas com certeza você já viu este rostinho em free shops de aeroportos, por exemplo devido às icônicas campanhas que ele fez para o perfume Eternity, da Calvin Klein que estava em... está até hoje, né? em todos os lugares e para as fotos bárbaras também que ele fazia para as campanhas da Hugo Boss que vocês estão vendo aqui mas o status de super mesmo veio anos depois com o filme Zoolander dizem as más línguas que o filme foi todo baseado nele sabe aquele filme do Ben Stiller que ele interpreta um modelo masculino bem caricato bem comédia pastelão em Sessão da Tarde mas enfim, o filme até ganhou sequência, ficou bem famoso bom, dizem que é baseado no Mark porque Mark Vanderloo foi o primeiro modelo a receber o título de top model masculino e aí por isso dizem que o filme é baseado nele em sexto lugar, Marcus Schakenberg esse suíço, por isso o nome difícil, Schakenberg foi descoberto por um olheiro enquanto estava andando de patins pela Venice Beach essa passeada de patins inocente o levou algum tempo depois a estrelar as campanhas icônicas e ousadíssimas porque ele estava quase pelado né da Calvin Klein inclusive a Calvin Klein no começo dos anos 90 até hoje faz campanhas super ousadas a gente tem um vídeo aqui no canal que vai estar em um card para você dar uma olhada depois bom, após essas polêmicas aparições para Calvin Klein ele teve depois uma carreira muito mais consolidada aparecendo para Versace, Dona Karen e Armani em quinto lugar, Sean O'Prie à medida que a gente avança nessa lista fica mais difícil respirar enfim, Sean O'Prie é o típico menino mocinho que tem um carão, sabe? 10, entre 10 pessoas dão nota 10 no quesito beleza para ele ele foi descoberto por um olheiro no MySpace os mais novinhos, seja o que o Titio explica era uma coisa irmã do Orkut antigo Facebook, Instagram, enfim uma coisa lá de 20 anos atrás logo após ele ser descoberto ele já apareceu em anúncios da Bottega Veneta e Armani e desfilou para Yves Saint Laurent e Edie Square também inclusive a Forbes, pouco tempo depois, em 2009 já o tinha classificado como um modelo de mais sucesso no mundo e ele figura até hoje na lista dos mais bem pagos modelos masculinos mas ele ficou conhecido mesmo do grande público quando ele apareceu no clipe mais assistido até hoje da Vevo que é o Blank Space da Taylor Swift 4º lugar, John Cartagena esse espanhol que teve uma estreia bombástica em 2004 ele tinha ido assistir um desfile junto com um amigo que tinha convidado ele e meses depois, descoberto por um olheiro naquele desfile ele já estava desfilando em Paris para John Galliano e em Milão para Giorgio Armani Cortagena é o que os modelos masculinos têm mais próximo de um sex symbol basta olhar para as campanhas absurdamente lindas que ele fez para Guess e outras também, igualmente sexys e provocadoras que é a marca registrada de Tom Ford, como essas que vocês estão vendo Tom Ford, inclusive, que é amigo de John e o chamou para participar de um filme que ele ia dirigir sim, um filme para cinema mesmo que se chama Direito de Amar, foi em 2009 esse filme foi super sucesso, estreou no Festival de Veneza inclusive levou uma indicação ao Oscar hoje, John com 35 anos, além de continuar atuando na moda ele pode ser visto na série da Netflix, Alto Mar John, meu preferido em terceiro lugar, chegamos ao pódio com Brad Krennic ele que dominou por anos a Chanel ou mais especificamente Carla Gerfeld que foi descoberto por ele em 2003 bom, o Brad começou a carreira em 2002 em anúncios da Abercrombie, como vocês estão vendo aqui eram bem sugestivos mas, Carl descobriu ele em 2003 e logo levou ele para Lanvin que também era dirigido por ele e daí é história Lanvin e Chanel foi alternando na carreira de Brad Brad desfilou inúmeras vezes para Chanel e até que uma vez em Dallas ele desfilou com o filho dele, o Houston e a partir daí, o filhinho dele também começou a ser o modelo oficial da Chanel desfilando para a marca várias vezes Lagerfeld também produziu um livro baseado na vida do Brad chamado Metamorfoses de um americano em segundo lugar, temos David Gundy o chamado Dolce Boy esse apelido, Dolce Boy, veio pelas inúmeras participações que ele fez para a marca Dolce & Gabbana vocês provavelmente devem lembrar do vídeo que ele fez perfume light blue em que ele está num mar azul nadando num barquinho com um olho azul combinando com o tom da cor do mar uma sunga branca hashtag falecida aqui mas ele ficou por anos como garoto propaganda da Dolce & Gabbana ele também foi o único modelo masculino a aparecer na cerimônia de encerramento das Olimpíadas em 2012 lembra? quando vários modelos saem de caminhões tinha Naomi, tinha Lili Donaldson e tinha o David Gundy lá no meio também hoje com 41 anos ele figura em várias listas os modelos mais bem sucedidos e também está entre os mais bem pagos do mundo em primeiro lugar está o deus dos modelos Tyson Beckford esse nova-iorquino que nasceu no Bronx pode agradecer as suas raízes panaminhas, jamaicanas, chinesas e africanas por esse look único essa estrutura óssea que ele tem maravilhosa logo no início da carreira ele chamou a atenção de marcas grandes como a Gucci, Tommy Hilfiger e Calvin Klein e por anos ele dominou todos os catálogos e desfiles masculinos a revista People também colocou ele entre as 50 pessoas mais bonitas do mundo ele é um dos poucos modelos fashion que fez a transição do mundo fashion para se tornar uma celebridade porque ele já atuou no cinema na TV em vários clipes musicais em vários programas de TV também não sei se vocês lembram daquele clipe icônico da Britney Spears o Toxic quando ela está com aqueles cabelos vermelhos e cai numa motinha quem estava dirigindo a motinha? o Tyson ele também apareceu no icônico Unbreak My Heart da Toni Braxton que ele era o par romântico dela e rolava todo um drama e ele lindo lá apareceu no clipe acho que a música fez sucesso por causa dele especificamente e mais recente agora ele apareceu também no Infinity da Mariah Carey que ela conhece ele pelo Tinder e aí é um dos interesses românticos da Mariah no clipe bom, hoje aos 50 anos de idade ele continua super requisitado pela indústria aliás, por todas as indústrias da moda, da música, do cinema e tudo que ele possa emprestar essa beleza incrível que ele tem e é isso pessoal esses são os 10 modelos mais icônicos de todos os tempos elegidos pela revista Vogue mas nós aqui do canal concordamos 100% com eles comenta aqui o que você acha você acha que faltou algum modelo nesta lista? qual é o seu preferido? bom, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal já curte esse vídeo e mande pra todos os seus amigos conhecerem um pouco dos modelos masculinos e vê se eles concordam com você beijos até a próxima nós vamos falar sobre as pedras valiosas assombradas que carregam maldições para quem comprar essas pedrinhas brilhantes e aí enfim